O Governo Brasileiro apoia o Fundo Milhão e Datos Rua para Timor-Leste e a Área de Agricultura. O Governo Brasileiro lhe disse na Embaixada de Timor-Leste, a agência WFP, o Ministério da Agricultura e da Pesca, que inaugura o projeto de horticultura com o modo no pecuário e riqueza animal no Sambibe, que incentiva a agricultura para contribuir para melhorar a economia da família Nian. Embaixador Brasília Timor-Leste, Maurício Madeira, se informa, apoio no Brasil à oferta baseada pela proposta do Ministério da Agricultura e da Pesca, também a parte da Axol-Loc-Têbes, que inaugura um projeto de ajuda humanitária do povo brasileiro para o povo irmão timorense. Depois das cheias de abril, o Governo timorense pediu ajuda do Brasil e o Brasil ofereceu uma colaboração humanitária de 120 mil dólares. E eu perguntei à sua excelência, o ministro Pedro Reis, em que região ele gostaria de ver aplicado esses recursos. E ele me recomendou essa região bonita de Atabai. E hoje nós estamos inaugurando esse projeto. É um projeto pequeno, inicial, de 120 mil dólares, mas é um projeto que vai gerar as sementes para a cooperação do Brasil com o Timor-Leste na área de agricultura. Queremos trazer técnicas brasileiras de agricultura para ajudar as famílias de agricultores de Timor-Leste. O Cefi Grupo Mégir, Alberto Mauvere Martins, considera o programa NEDIAC, que preocupa menos o comprador, no programa demanda mercadoria e espaço. O Cefi Grupo Mégir, Alberto Mauvere Martins, de Agricultura no Pescas, Pedro dos Tres, informa que o papel MAPNIA continua a ralar o parceria de desenvolvimento rodo-dorsira. O de Jareba, o problema que a agricultura enfrenta. É importante que nós temos cuidado e produz. Questões com a quantidade, nós vamos adotar a relação. Mas, o que é a capital de nós, nós moramos lá todos. Nós também temos preocupações, nós vamos adotar a comunidade, nós vamos adotar, nós vamos adotar. A atividade do Ministério é barato. Nós vamos adotar o governo brasileiro, nós vamos adotar a relação. Nós vamos adotar o projeto de segurança, nós vamos adotar o lobby, o Banco Mundial, o Banco Mundial, para dar ajuda, check-dá, nós vamos adotar. Nós vamos adotar, nós vamos adotar as necessidades, as possibilidades que nós vamos adotar. A gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso. O governante de Realça, para o futuro agricultor se produz o nosso produto local, o que continua a desenvolver a quantidade, garantir a qualidade de vida e a exportar para o livro. Manuel Alves, Domingos de Deus, para a RtT.